Terça-feira, 21 de novembro de 2023. Olá, eu sou Rodrigo Xavier e falo diretamente para a Amazônia Info no YouTube e também revista Oriximinar no TikTok e também no Facebook. Desde já eu quero convidar todos vocês a se inscreverem no nosso canal, tá bom? Você pode assinar a revista Oriximinar aqui no Facebook. Nós vamos preparar conteúdos exclusivos para você que foi um assinante da revista Oriximinar. Espero logo em breve fazer parcerias com nossos amigos empresários do município e também da região para divulgar a sua marca, o seu produto ou negócio aqui na revista Oriximinar. Pessoal, o último final de semana foi complicado para todos nós no município de Oriximinar. O que acontece? Faltou luz e Oriximinar ficou no apagão no final de semana. Teve bairros que ficaram com energia, depois foi tipo um revezamento. Falta num bairro, volta, vai faltar energia no outro. Enfim, as consequências desse apagão são extremas, pessoal. E pode ocasionar até prejuízo no serviço público em relação à saúde. O que acontece? No final de semana nós recebemos uma ligação de uma família que disse que uma criança estava internada na maternidade. e nós sabemos que os hospitais de Oriximinar, eles não têm aquele motor de luz que liga instantaneamente quando a energia, ela dá um blackout, né? Ou embora a energia liga instantaneamente o material, o motor de luz. Então, não é assim desse jeito. Uma criança passou por um procedimento, acho que uma mini cirurgia no pescoço, para colocar um acesso, porque ela está doente de tuberculose. E naquele momento, naquele dia, faltou energia no hospital e precisava fazer um outro exame, exame do raio-x, para que ela pudesse usar o acesso que o médico colocou do modo correto, né? Para ver se estava tudo direitinho. Então, com a falta de energia, até a saúde dessa criança pode ter sido prejudicada. Fora isso, o prejuízo no comércio, de você manter os balcões frios, desligado, pode prejudicar o alimento, enfim. Até mesmo pode queimar os equipamentos no retorno da energia. Dentro de casa, há relatos de que algumas famílias tiveram prejuízo com equipamentos eletrodomésticos queimados. Porque era um vai e volta de energia que realmente deixou muita gente chateada com a concessionária de energia. Algumas pessoas, elas reclamam muito, mas não sabem de quem cobrar. Então, a Revista Oriciminar, ela se dispõe a ouvir essas suas... as suas cobranças, o seu desabafo, para a gente tentar levar até as pessoas responsáveis essas reclamações sobre falta de energia no município. Uma coisa que eu conversei hoje, hoje não, eu conversei nessa segunda-feira, é um feriado, dia da raça, eu conversei com o diretor de Vigilância e Saúde. E uma das preocupações dele era que as vacinas pudessem ser prejudicadas por esse vai e volta de energia. O que acontece? Segundo o diretor de Vigilância e Saúde, o Márcio Garcia, os freezers, o balcão frio que armazena as vacinas, ele pode ficar até seis horas sem a energia elétrica e ainda manter a temperatura das vacinas. Aí, eu perguntei para ele se, acaso, faltasse energia, muito mais do que seis horas, tirasse as vacinas e colocasse no gelo. Aí ele me respondeu que as vacinas, elas têm que estar numa temperatura ideal. Então, digamos assim, ele não falou a temperatura, mas digamos que estivesse em cinco graus ou dez graus, entendeu? O gelo, a gente sabe que a condição dele é zero grau para ele manter ali o congelamento. Então, essas mudanças de temperatura, pela falta de energia, poderia ocasionar a perda de muitas vacinas, para você ver como é sério esse negócio de falta de energia no município. Ainda sobre a falta de energia, começou a faltar água. Faltou água nos bairros, o abastecimento foi normalizado da madrugada de domingo para segunda-feira e ainda está faltando água em alguns lugares, de vez em quando vai embora a energia. Só sei que já não é bom o abastecimento de água feito pela Cozampa. Imagina quando a concessionária se junta com a Cozampa para prestar um péssimo serviço à comunidade oriximinaense. Aí complica a situação. E ainda na noite de domingo, o delegado Fonseca acompanhou uma equipe da Equatorial, porque um fio de baixa tensão rompeu e aí precisou interromper a energia em determinado bairro de oriximina. Ok, pessoal? Então, vocês podem fazer reclamações sobre a energia aqui nos nossos comentários e nós vamos procurar as pessoas responsáveis para dar os esclarecimentos devidos. Lembrando que o Pará é o estado que paga a conta de energia mais cara em todo o Brasil. E também é o estado que tem um péssimo fornecimento de energia pela concessionária Equatorial. Tudo bem, pessoal? Olha só. Também foi o Dia da Raça. O pessoal do Quilombo fez uma grande festa e teve apoio da Prefeitura de Oriximina. Teve uma aposta de 40 mil reais para que eles realizassem no domingo e na segunda-feira essa festividade aí que marca o Dia da Raça. Então, de parabéns aí o vereador Manuel Buchecha, que é do Quilombo um grande representante desta comunidade de povos tradicionais, representando toda a comunidade de Manuel Buchecha. A gente te dá os parabéns e também te dá os parabéns pela luta à frente do social, né? Como um legislador procurando ajudar sempre a comunidade quilombola do município de Oriximina e as demais comunidades também, ribeirinhas do nosso município. E agora, pessoal, peço que você continue conosco, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e que a gente vai trazer novas informações, tá bom, pessoal? Para a Revista Oriximina e também para o Amazônia Info no YouTube, Rodrigo Xavier.